Para você limpar a conversa inteira, como que você faz, né? Você pode entrar direto na conversa lá no WhatsApp e eu vou te mostrar exatamente como fazer. Então você vem aqui, abre o WhatsApp, depois você abre a conversa, né? Aperta lá em cima nas três bolinhas, aperta aqui em mais e vai ter a opção de limpar a conversa. Aí você dá um toque e vai apagar todos os arquivos ali que tem dentro dessa conversa. E mensagens também, tá? E mensagens também. E aí